Vamos descer aqui, ali embaixo tem o riacho, rio e tudo mais, aqui tem esse monumento que eu achei que era um banco, pode ser usado de banco também, Roman Way, vai dar numa ponte, olha que louco cara, como que era o castelo a gente acabou de passar nessa área aqui, mano o lugar era louco demais. E a gente tá indo provavelmente pra esse lugar aqui, lá na frente eu já vi que tem bastante sol, ou seja, vai abrir a imagem lá, a gente vai ver o rio e tudo mais, como eu disse, aqui abre um negócio, temos isso aqui, e você consegue ver o castelo daqui mano, olha isso, isso aqui logicamente foi artificial né, pra condensar, Vamos passar a água Vamos mais pra lá Aqui ó, provavelmente era uma ponte romana, como vocês viram na imagem, mas tiveram que fazer uma de ferro, provavelmente pela idade ela foi deteriorada e tudo mais, vamos ali na frente ó, aqui tem a subida, meio mud aqui, olha isso E aqui ó, tem caminhos que descem aqui, não recomendo muito, mas parece que foi feito por pessoas, esse aqui não é de ovelha não, aí você desce ali e vamos dar uma olhada aqui, olha que legal Esse, essa moldura de ferro, mostrando tudo ó, onde que a gente tá aqui Flex, Wood and Percy Beck Beck é tipo, seria tipo um riacho, mas mano, isso é muito grande pra ser um riacho, lá onde eu trabalho chama Beck, porque também é um riacho, só que vocês viram quão estreito é aquilo né Ó, aqui carros podem parar, tudo tranquilo, tem o sinal que eu mostrei ali pra você, o sign, aqui você consegue acessar, ó, tem um caminhozinho ali que eu falei Mas a gente vai pra lá E logicamente, como vocês viram aí nas placas que já apareceram no vídeo, Barnard Castle é o nome do lugar, né, senão o pessoal fala, ah, não pôs o nome da cidade, preste atenção nas placas, as placas que eu coloco tem um motivo Pra onde a gente tá indo, o nome do lugar, o nome da praça, do parque, da reserva que a gente tá entrando, beleza? Vamos pegar aqui ó, então quando eles falam Beck, galera, B-E-C-K, pra mim eles estavam se referindo a isso, tá ligado? Tipo, um riachinho assim, só que você chega ali, é um super riachão gigante, então, acho que serve pra tudo, tá ligado? E aqui ó, dá um ligo, já tem um casal de velhinhos ali sentado, só pra esse ano, o cara aqui também só curtindo Vamos ver o que que tem aqui né, e é isso que temos aqui ó Ali era onde era a ponte romana, que já não é mais uma ponte romana Acho que o clima tá fechando vindo de lá hein E aqui ó, outra trilha pelo meio do mato, e essa vai longe hein gente, olha isso E ó, tem até lixo aqui ó, com alegria E aqui ó, vamos continuando na trilha, a Camila tá vindo lá atrás Tava na minha frente, ela some nas trilhas, eu achei que ela tinha voltado, eu voltei, aí tive que correr agora de novo Tempo deu uma escurecida forte, mas parece que lá tem uma paisagem bonita, vamos explorar Aqui ó, parece que desce água, quando chove bastante, pelo caminho E mesmo nessa trilha, acabei de cruzar um senhorzinho aí, de uns 78 anos, chutando o 08 aqui Cara, ele é lovely, tipo o cara acha esse rolê lovely, tá ligado? Mesmo da idade dele, isso é, pra mim é sensacional assim Ver que a galera não desiste de viver, e que é meio que uma tendência de todo ser humano né No final, começar a buscar coisas mais simples, coisas da natureza, conforme a gente vai ficando mais velho Eu há 10 anos atrás, provavelmente, não faria todo esse rolê, mas vamos lá Lembrando que esse trajeto todo ó, tem o rio aqui do lado, umas partes bem mais rasas, outras mais fundas Aqui tem um banquinho ó, ele tem uma casa galera, mora gente ali ó, na beira do rio Aqui ela fica um pouquinho mais íngreme Meio, ó, dá pra ir por ali também ó galera, quem quiser Cuidado aqui com os galhos, rezar pra não chover, porque se chover Vai ficar em punk de voltar Começou a chover galera, putz E agora, continua a volta Start of the BC Fly Fishing Club Bom, e eu tive que trocar de jaqueta aqui, porque né, começou a chover e vamos pôr a prova d'água aqui Ó, quanto é largo aqui E lá tá mó chuva mano, aqui ainda não está chovendo do mesmo tanto que lá Vamos andar aqui Ó, aqui mais um clarão ó Tem essa ilha de pedras aqui Chuva lá do outro lado E vamos seguindo o caminho aqui ó, colocaram a água escorre dali provavelmente E a Camila falou que tem uma ponte bonita aqui, vamos ver se chega nessa ponte galera Aqui ó, a trilha volta a ficar larga e tranquila Essa parte aqui provavelmente é um pouco mais fundo ó, vocês podem ver que fica mais escuro Mas pelos lados das árvores aqui ó, você pode descer ali Várias patinhas de cachorro Aquelas águas escuras ali Cheia de folha né gente E aqui vai ter que subir né Ali tá o rio E aqui vamos ter que subir Sem chuva, com negócio seco, tá tranquilo até né Nada comparado a montanha que a gente se perdeu aí Que a gente mostrou alguns vídeos atrás E ainda vamos fazer um vídeo longo sobre tudo aquilo Aquela Great experience E ali ó, tem um balanço Que provavelmente o pessoal se balança aqui E se joga ali no meio Você vai balançar ali? É risco se balançar e cair mano O bagulho tá segurado num galho que você não sabe quantos anos tem Se cair na água, morrer você não vai né Essa água é parada, você vai sair mais Obrigado, a chance de cair, porque o que acontece? Quando ele vai, você faz isso e aí você... Hum, entendi Mas se quer ir, vai Você quer testar primeiro? Não, eu sou muito mais pesado que você A chance do bagulho quebrar comigo é muito maior Então deixa eu ver A arteira quer tentar, mesmo na chuva Vamos lá Mas o máximo que pode acontecer é eu voltar pra casa toda molhada Então é muito perto da água, entendeu? Seu pé você vai... Vai estar ali né É, ela vai baixar mais um pouco Ou seja Baixa aí, força pra baixo Onde você vai coisar Seu pé vai pegar na água Olha isso galera Se tivesse verão eu fazia Ah sim, pra cair na água é sossegado Então ó, tem essa ilhazinha Dá pra você descer por ali Por aqui Que é um pouco mais arriscado pelo outro lado Aqui é bem tranquilo Lógico, quando a maré não tá cheia Aqui ó, a água faz um roda moinho de leve E ali tem esse balanço Olha isso gente Essa árvore aqui caiu monstro Raiz dela O tronco indo pra lá Olha isso E virou caminho né Virou um caminhozinho aqui um pouco mais seguro E a chuva começou E aqui a gente consegue subir meio que patinando Mas sobe Mas trupica mas não breca Opa, quase hein Tinha que engatar primeiro ali E a Camila Viu um negócio Que era na parte de terra E falou que era uma ponte E eu saí seguindo Achando que teria uma ponte pra lá Mas não tinha ponte nenhuma É um negócio que fica no meio Aqui em algum lugar Que é só uma Um pedaço de uma pontezinha pequena Mas vamos que vamos Vamos subir aqui nessas pedras Tem trilha pra cima Trilha pra baixo Trilha pra todo lado Olha a Camila mano O que que a mina tá fazendo Cara Por onde que a mina tá subindo Eu não sabia por onde Era só ir reto Ali é o tamanho do negócio Na sua frente Camila Mano Pior que o celular caiu Na metade Foi escorregando E eu tive que descer pra pegar Você sempre pega o caminho Mais difícil né mano Cheguei o único caminho que tinha É só você olhar reto Que você vê que ele é mais fácil Mano Eu vim escalando Por isso que a gente se perdeu Na montanha Ah não Eu fui te seguindo na montanha Ali o negócio Camila Tá indo aonde Eu só quero sair aqui Era isso só Eu subi até aqui pra ver isso Não E você subiu pelo lado errado Eu fui andando em linha reta Chegamos aqui no topo Tem uma fazenda Ali tem um negócio Vamos lá ver Tinha uma trilha voltando pela mata É isso que eu queria Você acha que ela vai dar em algum É na verdade ó Aqui é só a parte de cima É o muro que sobrou Não, não é o muro Deve ser uma torre né Porque ela começa lá embaixo Uma torre com uma ponte embaixo Aí a gente vai ver a vista ali Ah é Já Viemos até aqui Abaixadinha Pega um mud É o duro é que vem um monte de gente aqui Só que você não consegue ver né mano Olha aí galera A gente filma com a câmera Olha isso aí ó Eu vou ter que tirar essa boca Eu vou ter que assistir depois meu vídeo Pra ver o que que eu tô filmando mano Isso é surreal A gente veio lá de baixo E agora a gente vai voltar por aqui Beirando a cerca dá sempre certo Pode ficar tranquilo que dá certo Beirando cerca Pode ir Não, mas essa parece de pessoas mesmo E não de ovelhas Estávamos na trilha ali Mas eu avistei Uma vacona bonita aqui Olha Gordona Outra ali Tá bom o rango aí gente E a chuva tá vindo braba de lá ó Vamos dar uma acelerada Que a chuva tá vindo braba Olha que louco isso ó Isso aqui era uma árvore Que provavelmente cerraram aqui Ela caiu E nela nasceram vários galhos Bom, pelo menos essa a gente sabe Que não é de ovelha Porque tem banquinho Tem uma vista pra lá Só que como cresceu muito o mato Não dá pra ver muita coisa É uma fazenda O rio tá lá embaixo Camila aqui Toda mud A gente acabou de vir de lá E a gente vai pra lá Olha lá Tem um banquinho aqui Pra você apreciar a vista Tem essa pontezinha aqui Escadinha ali Olha que bonito Olha isso aqui Que da hora Ali onde a Camila tá Mudo de pedra Show de bola Mudança de planos A gente veio dali A gente pensou que o caminho Era pra lá Mas é pra cá Então vamos aqui Aqui a trilha também Vai pra cachoeira Aqui é de onde nós viemos Sai na rua aqui ó Numa rua Com a casa da hora Olha isso Pra jrô scenarios Já tá lá Eu sei É Legal Aristotle Agora Meios Berry Meios Eu sei